Música 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 I'm out, need ammo 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 I got supplies I'm out, need ammo Enemies ahead I'm out, need ammo 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 I'm out, need ammo, 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 need ammo, need ammo I'm out, need ammo, need ammo um cara Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. I made the top three just now. Don't rush. 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 Help! 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 Por favor, lembre-se, lembre-se Cover me Recal-me 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 I won my last match. I won my last match. I won my last match. I got supplies. 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 Vamos lá. 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 I won my last match. Mark the location. It is showtime. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?